Olá! Quer saber como usar as melhores soluções para o agronegócio? Então aproveite! É agora, no Orofine Campo! O primeiro assunto de hoje é sanidade em bovinos. Nessa semana você está conhecendo as principais categorias de doenças das chamadas clostridioses. Fique ligado nas características da gangrena. Gangrena gasosa é a clostridiose em destaque no programa de hoje. Para falar sobre ela eu recebo a médica veterinária do Orofino, Liliane Maser. Liliane, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no Orofine Campo. Obrigada a você. Me conta, quais são as características da gangrena gasosa? Olha, essa doença é diferente das outras que a gente falou nos outros dias, né? Por quê? Porque as outras, o clostridio já está na flora, já está na musculatura, já está no trato gastrointestinal dos animais. A gangrena gasosa não. Não? Por quê? Não, porque pode ser que o próprio veterinário, o próprio produtor, o próprio peão inoculem o esporo do clostridio. Gente, como que acontece isso, Liliane? Olha, vou dar um exemplo. Está numa vacinação ou está numa aplicação de um remédio na via subcutânea ou intramuscular. A agulha cai no chão. O peão pega a agulha, o veterinário pega a agulha, não limpa. O esporo está no solo e ele vai inoculando o esporo em vários animais. Aí dá um tempo, aquele clostridio começa a se multiplicar, produz toxina e os animais morrem. Então, é isso que acontece na gangrena gasosa ou no edema maligno. Os clostridios são vários que podem causar essa doença, o clostridio septum, o sordélio, o próprio chove, os nove, o perfringens. E esses esporos estão no chão e aí, de alguma forma, eles são inoculados no animal. Pode ser uma castração mal feita, uma discorna, qualquer coisa que você tenha uma solução de continuidade e o esporo entra no organismo do animal, ele pode morrer de gangrena gasosa. Olha só, produtora, então o cuidado, nesse caso, tem que ser redobrado. Você não pode reutilizar uma agulha ou se ela caiu no chão, você não pode pegá-la e simplesmente aplicá-la. Tem que ter atenção, né, Liliane? E quais são os sinais clínicos da gangrena gasosa? São semelhantes ao da manqueira, né? Vai ter o local da lesão, então o clostridio vai se multiplicar, vai produzir gás, por isso que ele chama gangrena gasosa, né? Então você sente aquela área crepitante... Ele vai também necrosar? Também necrosa o músculo, né? E produz toxinas e o animal também morre rapidamente. Do dia pra noite? Do dia pra noite. E aí confunde com picada de cobra, com todas as outras causas de morte súbita. E aí, se você tem, vê que o animal tá doente, o tratamento é o mesmo, com a penicilina... Isso. Também o tratamento é com a penicilina, se você conseguir detectar onde que é a lesão, você pode fazer uma limpeza na lesão, né, com água oxigenada. Mas, de novo, Juliana, as clostridioses são doenças muito agudas, né, as toxinas são muito potentes e elas acabam matando um animal rapidamente. Às vezes não consegue ter o tempo pra fazer o tratamento eficaz. Essa é a conclusão que a gente chegou ao longo da semana, né, que não tem um tratamento, né, é preciso bater na prevenção que é feita com a Orovac Clostridio. O manejo é o mesmo também, vacinar os bezerros, as vacas... Isso, o mesmo manejo, vacina os bezerros, vacina as vacas que estão no último terço da gestação pra ela passar o anticorpo através do colostro, pode vacinar os animais antes da entrada do confinamento, quando você sabe que vai fazer uma castração, uma discorna, vacina uns meses antes pro animal já ter os anticorpos contra os clostridios causadores da gangrena gasosa. Bom, carbunculo é mais comum em bovino, interoctoxemia em ovinos e a gangrena em bovinos também? Em bovinos, mas ela pode acontecer, inclusive em humanos, né, na época da Segunda Guerra Mundial, né, teve um... os soldados tinham um problema de gangrena, né, então é um clostridio que tá no solo e ele pode acometer todas as espécies de animais. Ok, Liliane. Olha, então, pra saber mais sobre a Orovac Clostridium, acesse o nosso site www.ourofino.com e amanhã, Liliane, volta aqui no Orofino em Campo pra fazer uma conclusão de tudo isso que a gente falou ao longo da semana. Então, Liliane, até amanhã. Até amanhã, obrigada. É hora do intervalo, veja a seguir. Tire dúvidas sobre aves e suínos. A marca preferida do pecuarista ganhou uma nova opção para o controle do carrapato, berne e mosca dos chifres. Mais concentração e eficácia contra parasitos. Colosso FC 30. Formulação inédita de fentium, sipermetrina e 30% de clorpirifós. Mais colosso para seus resultados. Vem aí, o leilão Nelore Água Fria, João Guimarães e convidados. 150 reprodutores Nelore avaliados há mais de 15 anos pelo programa de melhoramento genético da raça Nelore USP. Uma seleção que há mais de 40 anos faz história no Pará. Dia 24 de agosto, às 13 horas, no HD Leilões, em Xinguara, Pará. Nelore Água Fria, a marca que virou sinônimo de qualidade. Quem conhece, recomenda. Dia 24 de agosto, às 13 horas, no HD Leilões, em Xinguara, Pará. Transmissão pelo AgroCanal. Quem já tratou milhões de hectares, já provou do que é capaz. Brilhante BR, o inseticida da ouro fino com alta eficiência no controle às lagartas. Age por ingestão ou contato nos vários estágios dos insetos. Ovo, lagarta, adulto, um produto brilhante até no nome. Brilhante BR, o que é do homem? A lagarta não come. Uso exclusivamente agrícola. Orofino em Campo está de volta. Anote na agenda, produtor. De 24 a 30 de agosto, acontece a 11ª Semana Copatos, evento promovido pela Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas, em Minas Gerais. Gustavo Batista traz mais informações para você. Sr. José, qual é a expectativa referente a esse ano, nesta feira de negócios? A gente espera realmente fazer uma feira que atenda a expectativa do nosso produtor, do nosso cooperado. A gente vem trabalhando já desde o início do ano, porque assim que termina uma feira, a gente já começa a organizar outra, justamente para estar diminuindo as diferenças, algumas falhas que a gente tiver. Então, dentro da nossa avaliação, essa Semana Copatos vai ser uma das melhores realizadas até hoje. Os produtores que aqui vierem realmente vão encontrar nos nossos parceiros, parceiros deles, porque a gente tem esse cuidado de estar trazendo para ver o que tem de melhor, mais atual, com preços competitivos, enfim. Nós fizemos toda uma montagem para dar ao nosso produtor boas condições de negociação. É uma oportunidade excelente, já que o mercado leiteiro tem uma situação um pouco mais favorável nesse ano de 2014. É, comparando com 2014, realmente o momento tem as dificuldades de sempre, como qualquer negócio, mas o momento é favorável. E a gente espera estar oferecendo ao nosso cooperado produtos, insumos, enfim, com preços competitivos, com condições de pagamentos especiais, com linha de financiamentos amplas, com parceiros, com o Banco do Brasil, o Credipatos, enfim, temos parceiros aqui dentro para dar todo esse suporte. Portanto, quem vier aqui vai fazer bons negócios, até porque se faz bons negócios entre os amigos. E para a gente encerrar agora, quero que o senhor deixe aí um recado, né, e reforce esse convite para os produtores rurais da Copatos irem até essa semana, entre os dias 24 e 30 de agosto. Olha, eu quero fazer dessa oportunidade um momento de estar reforçando o convite, até mais do que isso, uma convocação para todos os cooperados, para todos os produtores que venham fazer parte dessa semana Copatos, porque ela foi feita para eles. Com certeza, nós vamos oferecer o que temos de melhor, as condições melhores, enfim. A Copatos está sempre presente, não só na vida do nosso cooperado, mas em toda a nossa região, levando expectativa, otimismo e esperança de que o negócio leite é bom e pode ser melhor. Muito obrigado. Eu conversei com o seu José Francelino Dias, ele é diretor-presidente da cooperativa Copatos, aqui em Patos de Minas. Lembrando, mais uma vez, a 11ª semana Copatos acontece entre os dias 24 e 30 de agosto, em Patos de Minas. Voltamos ao estúdio. A Orofine estará na Copatos. Passe no estande para tomar um cafezinho e conhecer as soluções da empresa. É hora do Sem Dúvida. É criador de aves e suínos? Então, esse é o seu momento aqui no Orofine Campo. As perguntas de hoje podem ser as suas também. Então, vamos começar o quadro Sem Dúvida, porque a primeira pergunta vem lá de Balsas, no Maranhão. Rodrigo Soares quer saber informações sobre a Ivermectina Premix. Em quais fases do suíno usar? E há contraindicação? O médico veterinário do Orofino, Luciano Catelli, é quem vai responder a sua dúvida. Rodrigo, a Ivermectina Premix não tem contraindicação. Ela pode ser utilizada em todas as fases, inclusive para matrizes e reprodutores que pesem mais de 100 kg de peso vivo. O indicado é você trabalhar nas saídas das fases, ou seja, na saída da fase de crescimento e na saída da fase de creche. E também alguns choques durante o ano nas matrizes e reprodutores. Pode utilizar o produto tranquilo, pois sua carência é somente de 15 dias para suínos. Agora, Adriano Leite, de Cabo Verde, Minas Gerais, conta que possui uma criação de aves de diversas raças e idades. Elas estão com doenças respiratórias, pois tem corrimento nasal e ocular. Qual solução a Orofino recomenda? Ele quer saber. Luciano? Adriano, no seu caso, o melhor é fazer o diagnóstico correto mesmo, porque você tem duas doenças com diferentes agentes patogênicos. No caso da coriza, ela é causada por um agente bacteriano, que você resolve com terapêuticos com antimicrobianos. E no caso da bronquite, ela é uma doença viral, que no caso você tem que fazer um programa vacinal. Tem que trabalhar com vacinas. Para o tratamento bacteriano, nós temos dois produtos, o Fosfomicin C e o Neomine S. São dois produtos pós-solúveis, que servem tanto para tratamento imediato via água, como também para tratamento via ração. Mais dúvidas? Entre em contato conosco ou consulte um médico veterinário da sua região. A Genortomédia e Patinga, Minas Gerais, está começando uma criação de suínos e quer saber. Existe algum livro ou manual que explica o sistema de produção da cria ao abate? Luciano? A Genorto, o momento é muito oportuno, pois a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, a ABCS, acaba de lançar um livro sobre manejo e produção dos suínos. Com isso, você vai tirar suas dúvidas de início de produção. Conte também com a Orofino. No nosso site, você encontra materiais técnicos, boletins técnicos e soluções para seu início de produção. Mais uma vez Maranhão no programa, agora da capital São Luís. Leandro Paiva quer saber, quantos gramas de trissofim pó contém em uma medida de colher de chá e de sopa? Luciano? Leandro, o importante é você verificar o real tamanho da sua colher pesando 10 gramas do trissofim, pois as variações podem alterar a sua dosagem. Então, o que nós recomendamos? Cheque esses 10 gramas de trissofim, condicione ele na colher e verifique essa área que é ocupada. Nós temos duas apresentações do trissofim sachê. A apresentação de 50 gramas e a apresentação de 100 gramas. Com essas duas apresentações, você vai ter uma base. Na de 50 gramas, aproximadamente 5 colheres. E na apresentação de 100 gramas, 10 colheres você vai utilizar para ter o real volume do sachê. Sempre verifique a dose, que é importante para a terapia ter um resultado melhor. Obrigada pelas participações no programa de hoje. Você tem dúvidas? Então aproveite para tirá-las no nosso quadro. Envie e-mail para orofinoencampo, arroba orofino.com ou mande uma carta. Nossa caixa postal é 4037 e o CEP é 14070971. Olha só o que foi destaque no programa de hoje. Orovac Clostridium. Siga as doses e as recomendações de Bula. Por hoje é só. Muito obrigada pela companhia. Amanhã tem mais programa e a gente se vê. Tchau! 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 Tchau!